A partir desta segunda-feira, as empresas devem detalhar nas notas fiscais a quantidade de impostos pagas pelos consumidores. Mas o governo federal vai encaminhar ao Congresso ainda nesta semana uma proposta para ampliar em um ano o prazo para aplicação das penalidades. Nesse período, o governo vai promover campanhas educativas sobre o assunto.